Oi gente, tudo bem? Cá estamos nós para mais um review, mas antes disso eu quero que vocês me digam o que que é isso aqui? Fica ligado que eu vou contar para vocês no final dessa review. Bora descomplicar? Então vamos para a nossa review do dia, já vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, se você gosta de review ou não, compartilha com quem gosta, quem sabe você consegue mais assunto para conversar com seus amigos, porque hoje a nossa review é sobre carteira, uma carteira do Louboutin. Bom, eu já tirei o papelzinho daqui, carteira do Louboutin vem com instruções, olha que legal, instruções de uso em várias línguas, deve ser de manutenção, eu nunca li, mas aquele papelzinho eu tirei porque eu adoro essas caixas, olha, ah, para quem quer saber o nome, eu adoro essas caixas porque elas são muito práticas para guardar tudo enquanto colar, enfim, eu gosto de guardar colar, pulseira, bijuteria, eu adoro usar essas caixas para isso. Ah, essa carteira tem a grande vantagem de ser prática, olha gente, o tamanho da minha mão e da carteira, eu nunca medi, depois eu posso medir para vocês e colocar aqui escrito, tá bom? Como todo Louboutin, ela tem lá sua parte vermelha e dizem que o vermelho por dentro da carteira traz sorte, traz dinheiro. O que eu gosto é que é muito fácil de visualizar, eu só soube disso depois que eu tive uma, então facilmente você visualiza as coisas dentro da carteira. Ela vem com um porta-moedas, muito bom, que quando você, ó, cabe bastante moeda, quando você usa, ela continua fechando, porque às vezes tem umas carteiras que quando você coloca moeda no porta-moedas, ela não fecha mais, essa daqui continua fechando, ela não tem, a outra coisa interessante desse porta-moedas é que ele abre mesmo, olha, que tem uns que a gente fica, que eles são todos costurados e aí não tem, esse tem, olha, realmente cabe, o que facilita na hora de você procurar a moeda que você precisa na hora. Esse negócio de moeda é meio complicado, né? Ela traz uma divisória aqui, atrás do porta-moedas, onde eu costumo colocar uns cartões de visita, é também um dinheirinho escondido, não tem nenhum, mas vamos ver se tem aqui algum dinheirinho escondido, também não tem nada. Já gastei, foi tudo. Tudo está escondido, eu já gastei. Aqui eu costumo colocar cartão de visita, ainda tem gente que entrega cartão de visita, eu geralmente peço para fotografar o cartão de visita das pessoas. Aí eu deixo as minhas, os meus cartões. Um, dois, três, quatro. Quatro espaços para cartão de visita, eles são firmes, eu uso bastante essa carteira quando eu viajo, e aí esquema de viagem vocês sabem que a gente usa o tempo todo, né? Mais do que no dia a dia, porque a gente usa o dia inteiro, né? Faz uma compra, faz alguma coisa, olha. Um, dois, três, quatro aqui. E ela nunca, ela é muito macia, ela nunca soltou esses pontinhos. Nesse espaço dos cartões de visita, nunca haveria cartão de crédito? Ah, cabe também, olha. Do banco, débito. É, esse aqui é cartão de, gente, a pessoa, né? Esse aqui é cartão de biblioteca. A pessoa é meio doida, né? Com biblioteca. Então, cabe sim, olha. Só para mostrar para vocês que cabe. Cabe até cartão de desconto para quem gosta de uma boa pechincha, né? Se forrar, olha o merchandising, calma. Aí, aqui dentro, tem um pequeno porém para nós brasileiros. Ele cabe moeda estrangeira muito bem, as nossas notas são muito grandes. Então, elas não ficam bem aqui. Mas cabe dinheiro estrangeiro direitinho. O que eu gosto é, olha, da praticidade. Porque muitas vezes as pessoas falam de usar clutch, mas as carteiras são monstruosas e não tem uma visibilidade tão boa. Aqui você tem tudo que você precisa. Ah, outra coisa. Um, uma carteira de habilitação de motorista. Cabe aqui dentro também, tá, gente? A assinatura vem atrás. Só a parte da frente que recebe os spikes. Eu escolhi essa preta no preto. Se não me engano, esse modelo é masculino. Mas aí faz parte daquela coisa meio andrógina que eu curto e também curto muito. Ah, outra coisa a lembrar é esse opaco do couro com o polido brilhoso dos spikes. Acho que faz um contraste bacana. É isso. Prática. Espero que tenha ajudado vocês. Ela é firminha por causa dos cartões aqui. Bem macia. Tá, tá. Vamos às compras. Muitas... Muitas guesses. Como é que a gente fala? Muitos chutes para o que é isso? Muitos chutes para o que é isso. Esse aqui não é uma... Uma bolsa. Não é uma minodier. Esse aqui é um mimo. Ai, que lindo. Unpacking. Eu fiz até um unpacking quando eu ganhei. É... Olha que bonitinho. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? É o baralho do Louboutin. Gente, olha que lindo. Ele é dourado. Ela nem abriu o baralho. Claro que não. Ele é maravilhoso. É o baralho do Louboutin. Que eles enviaram. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Vai continuar tendo muita surpresa. A review é algo que a gente começou agora. E conta com a sua impressão. Com o seu comentário. Pra gente levar adiante. Tá ok? Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.